O estudante mata a mãe em um bairro de classe média alta de São Paulo. Presos, três suspeitos de matarem comerciante atraído por anúncio de jet ski em São Paulo. Tô achando que é golpe. Não chegou a comentar isso comigo. Grandes operadoras do mercado internacional do petróleo são investigadas em nova fase da operação Lava Jato. As propinas beneficiavam servidores das gerências de marketing e comercialização da Petrobras. Pobres no Brasil beiram 55 milhões de pessoas e superam o número de 2016. A pesquisa do IBGE mostra também que trabalhadores brancos ganham 72,5% a mais do que pretos e pátios. Bolsonaro diz que reforma da Previdência fica para o ano que vem e que não definiu o destino da FUNAI. Eu quero tratar o índio como um ser humano, como um cidadão. Menos da metade dos inscritos do programa Mais Médicos se apresenta para substituir os cubanos. Funcionário de companhia aérea é demitido após confusão com Clayson, do Corinthians. Você, jovem! Menina brasileira é a primeira no mundo gestada no útero transplantado de doadora que morreu. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um estudante de 31 anos teve um surto e matou a mãe em um bairro de classe média alta em São Paulo. O rapaz sofre de esquizofrenia e disse ter ouvido vozes que o incentivaram a cometer o assassinato. Foram presos hoje três suspeitos de matar um empresário em São Paulo que foi atraído por um anúncio de um jet ski em um site de compra e vendas na internet. A empresa OLX disse que não vai comentar o caso porque a investigação está sob sigilo, o que não é verdade. Uma idosa de 83 anos foi feita refém no meio da rua por um homem que tinha acabado de assaltar uma joalheria em Valença, no sul do estado do Rio. Ela escapou e o criminoso foi morto por policiais militares. O presidente eleito Jair Bolsonaro elogiou a ação dos policiais, deu parabéns aos PMs e disse que eles fizeram um trabalho bem feito. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e em Curitiba. Pelo menos seis pessoas foram presas. Desta vez o alvo são grandes empresas do mercado internacional do petróleo. A defesa de Paulo Roberto Costa disse que ele narrou de forma ampla e irrestrita todos os fatos dos quais teve conhecimento. A Petrobras disse que colabora com as autoridades e é reconhecida pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal como vítima dos crimes desvendados. A partir do ano que vem o trabalhador que for demitido ou se aposentar poderá manter o plano de saúde ou migrar para um novo plano sem ter que cumprir a chamada carência. É a portabilidade que já existe para os contratos individuais e também familiares. Quase 80% dos estudantes de ensino médio em escolas privadas ingressam no ensino superior. Já na rede pública esse número cai para 36%. Os dados são do IBGE divulgados hoje. Que mostram também que em sete anos quadruplicou o número de estudantes matriculados em universidades públicas por meio da política de cotas. O número de brasileiros pobres voltou a subir. São quase 55 milhões de pessoas segundo o IBGE. Mais de 15 milhões deles vivem na extrema pobreza, com menos de 140 reais por mês. Desde três semanas depois de um viaduto ceder e causar a interdição de um trecho da pista expressa da marginal do Rio Pinheiros, o paulistano vai enfrentar um novo problema no trânsito. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo informou que agora vai interditar, a partir da meia-noite, a ponte do Limão, na zona norte da cidade. O bloqueio deve durar 21 dias, tempo previsto pela Prefeitura para as obras de manutenção na ponte sobre a marginal Tietê. O que motivou a decisão foi esta rachadura de 1,5m de comprimento e 10cm de largura, descoberta há duas semanas. O SBT Brasil flagrou o consumo ilegal de bebida alcoólica por menores que frequentam a Paulista, principalmente aos domingos, quando a avenida é fechada para o trânsito. Uma das consequências das bebedeiras são os acidentes no vão livre do MASP, onde os jovens e adolescentes costumam se reunir. A polícia militar diz que mantém PMs na avenida e nas ruas próximas para evitar a ação dos vendedores ambulantes. Uma operação internacional prendeu 84 pessoas suspeitas de ligação com a máfia italiana. Será enterrado amanhã, nos Estados Unidos, o corpo do ex-presidente George Herbert Walker Bush. O funeral em Washington teve a presença de líderes do mundo inteiro. A seguir, sobreviventes de desastre aéreo passam por cirurgia em Mato Grosso, depois de esperar quatro dias por resgate. Fogos de artifício do Réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo, não terão barulho. A gente volta já já. Passaram por cirurgia hoje os dois ocupantes de um avião pequeno que caiu em Mato Grosso. Eles ficaram quatro dias na espera do resgate. Depois de ser obrigada pelo parlamento britânico a divulgar um documento com detalhes das negociações do Brexit, a primeira-ministra, Tereza May, passou a enfrentar ainda mais oposição no Reino Unido. Sérgio Hutt. Aqui no Brasil, o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que a reforma da Previdência será votada no Congresso no primeiro semestre do ano que vem. Bolsonaro também disse que o destino da FUNAI ainda não foi definido. Em busca desse apoio político no Congresso Nacional, que nós acabamos de mostrar aí na reportagem, o presidente eleito reuniu-se hoje com representantes de mais dois partidos, o PR e o PSDB. Há pouco mais de uma semana para o fim do prazo, menos da metade dos novos profissionais do Mais Médicos se apresentou para trabalhar. Próximo bloco, menina brasileira é a primeira no mundo gestada no útero transplantado. Funcionário de companhia aérea é demitido depois de ofender um jogador de futebol. Não perca, a gente volta já já. O Brasil é o primeiro país do mundo a gerar um bebê em um útero transplantado de uma pessoa morta. A criança nasceu há um ano, mas o caso só foi publicado agora, na prestigiada revista médica The Lancet. O jogador Clayson, do Corinthians, passou por uma situação constrangedora antes de embarcar para as férias com a família. A Latam afirmou que demitiu o funcionário porque o comportamento dele contrariou as normas de conduta da empresa. Procurados, o Corinthians e a assessoria do jogador não retornaram os nossos contatos. O Réveillon da Avenida Paulista este ano terá uma novidade. Fogos de artifício, só que sem barulho. A lei municipal ainda precisa ser regulamentada, mas a Prefeitura da cidade de São Paulo quer dar o exemplo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.